O Saidão Covid acaba de despejar nas ruas das cidades paulistas 27 mil presos. Alguém acredita que essa multidão vai limitar-se a comemorar o Natal e o Réveillon em casa? E todos usando máscaras a um metro e meio de distância dos parentes felizes com a presença de um prontuário e lavando as mãos de minuto em minuto? Pois a Secretaria de Administração Penitenciária do governo de São Paulo acredita. Foi esse galho do governo que encaminhou à Justiça uma lista com informações sobre 33.563 delinquentes que mereciam ficar longe da cadeia de 22 de dezembro a 5 de janeiro. Ouçam um trecho da nota divulgada pela Secretaria sobre a soltura do que chama de reeducandos custodiados. Abre aspas, todos receberam orientações sobre as medidas de enfrentamento da pandemia. No retorno, serão submetidos a um período de isolamento visando ao monitoramento das condições de saúde. Fecha aspas. Quem tem mais de 10 neurônios sabe que vai acontecer o que sempre aconteceu num Saidão. Sem carcereiros por perto, boa parte dessa multidão não resistirá à tentação de fugir de vez. E muitos não perderão a chance de exercer seu ofício. Esse ofício é violar o Código Penal. Resumindo, como se não bastasse a pandemia, os paulistas honestos têm 27 mil motivos a mais para sentir-se inseguros.